Um javali selvagem aterrorizou praga no fim de semana passado. Essas imagens das câmeras de trânsito da capital tcheca divulgadas pelas autoridades mostram um animal correndo desembestado por várias avenidas e ruas do centro da cidade. Segundo a polícia, ele chegou até a quebrar uma vidraça de um hotel cinco estrelas em meio à fúria desenfreada. Os oficiais foram alertados pelos pedestres que demoraram a acreditar no que estavam vendo. No total, o javali errante cruzou quatro bairros de praga no embalo. Ele foi perseguido pelos policiais e colocou todo mundo para suar. O animal tentou inclusive atacar uma manha empurrando um carrinho, mas foi bloqueado por um agente de moto. Depois de uma árdua perseguição, o animal foi sedado com três doses de tranquilizantes. Na confusão, um policial acabou lutando com o javali e saiu com ferimentos leves. O visitante, indesejado, foi encaminhado para a empresa que cuida das florestas de praga. Música Música Música